Olá, peraí, peraí, o que eu tô ouvindo aqui? Estou ouvindo propaganda? Olá, tudo bem com você? Meu nome é Cláudio Brits, sou psicólogo e editor, e este é mais um episódio da série Claudicações, Conversas sobre Saúde Mental. Se você não conhece essa série, vai lá na playlist, tem um monte de vídeo, você vai entender. Mentira. Se você não conhece essa série, estamos aqui desde o ano passado, tocando nesse tema que é a saúde mental, esse campo da saúde mental, que quando a gente fala sobre isso, estamos falando sobre vários outros assuntos. Os episódios já trouxemos aqui convidados das artes, da filosofia, das letras, da política, mostrando que falar sobre saúde mental é falar sobre muita coisa. Então, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, alimente esses nanobots, chamados algoritmos, para que eles espalhem aí esse tema, mostrando o quanto é importante conversar sobre saúde mental, não só hoje, né? Nessa situação que nós estamos, mas sempre. Hoje eu vou falar sobre... Vamos dar continuidade, né? No último episódio, eu conversei aqui com a Ana Rússia e com o Thiago Laje. Nós falamos sobre ciência e filosofia, e todas as ciências, né? Como o ensino das ciências, da pesquisa, e o quanto isso não só é elitizado, mas, de certa forma, é colocado numa redoma, né? Falando sobre a ficção científica, sobre várias formas de tornar a ciência algo próximo, né? Mas sem descaracterizar a necessidade do método, do diálogo, da pesquisa. E isso deu pano, né? As pessoas começaram a conversar, acharam a conversa interessante. E numa postagem da Ana Liza Ribeiro, uma das convidadas hoje, em que ela falava exatamente sobre esse assunto, eu comentei e convidei, e ela está aqui hoje junto com o João Pedro Schmidt, para falar mais sobre isso. Ciências, filosofias, dentro e fora das instituições, o caminho para a gente parar de achar que a Terra é plana, não é? Mas, é claro, depois da vinheta. Olá, olá! Tudo bem? Olá, tudo bem! E aí, Cláudio? E aí, João Pedro? A Ana Liza está ali num momento experienciando a ciência, né? Não é, Ana Liza? Fale um pouco para a gente, para que as pessoas compreendam o tom que você operar hoje aqui com a gente. Eu hoje estou num estado de... Eu não sei o nome disso, como se eu tivesse sido atropelada porque eu tomei a vacina da AstraZeneca ontem. E me avisaram, eu já recebi até um meme, já deve estar circulando por aí, que é assim... Sabe esses memes que comparam coisas? É um meme assim, uma professora bem fofa com umas crianças, na foto de cima, escrito assim, a Coronavac treinando o seu sistema imunológico. É uma professora fofa com as crianças. A foto de baixo é assim, AstraZeneca treinando o seu sistema imunológico. É o Capitão Nascimento pegando um cara pela bola, assim, sabe? O meme é legal. E é um meme curioso, que ele é meio científico, assim, né? A gente tem que saber o que são essas coisas, né? O seu sistema imunológico, não sei o quê. Então, é engraçado, porque meus colegas tomaram um dia antes de mim e os colegas de instituição, e aí começaram a contar o que cada um estava sentindo e eu fiquei ali torcendo para não acontecer nada, mas realmente uma sensação estranha. Mas dizem que passa logo. Uma sensação estranha, olha que interessante isso. É uma dor estranha, do ombro para baixo. Teve gente que teve dor de cabeça também. Essa, pelo menos dessa eu escapei. Mas é um corpo pesado, sabe? E não é uma gripe, é uma... E aí, cada uma é uma tecnologia, né? Tecnologicamente, elas são diferentes, né? A AstraZeneca é com vírus vivo, né? Então, ela deve agredir um pouquinho mais. As outras são pedaços, RNA, não sei o que lá. Então, são tecnologias diferentes, de fato, essas três que estão rolando aí na vacinação brasileira, né? E aproveita para se apresentar, Ana. Eu sou uma, assim... É difícil porque eu estou numa fase estranha de crise de identidade profissional. Mas, assim, o que paga meus boletos é a vida de professora, né? Eu sou professora de uma instituição federal mineira aqui, uma instituição antiga, que ela é quase a idade da cidade. BH é uma cidade jovem, mas 112 anos a instituição tem, a cidade tem um pouquinho mais. E é uma instituição muito conhecida em Minas Gerais pelo ensino técnico, tecnológico. E... Estou dando um tchau aqui, gente. E aí, eu estudo... Eu trabalho lá há 15 anos. Me formei em letras, português. E fui, desde sempre, muito ambíguo, assim, minha vida profissional, porque eu fiquei sempre com um pé. Eu acho que eu tenho mais de dois pés, inclusive. Porque eu ficava, assim... A vida de professora, que passou por vários níveis, desde o fundamental até o superior. A vida de editora, que é uma vida que eu adoro. E a vida de escritora, que é outra que também... As três escolhas horríveis me dão trabalho. Mas eu fico aí com esses três pés, assim, né? E a minha paixão mesmo é escrever e tal. Mas a paixão não paga o boleto. Então, a gente vai se virando aí nos 30. E aí, tem um tempo que eu vivo desse jeito. E a pandemia deu uma... É engraçado, né? Porque ela deu uma potencializada nessas coisas todas. O fato de eu perder menos tempo. Menos tempo de trânsito. Menos tempo de jogar horas fora. Uma coisa que sempre me incomoda muito na vida comum. O pessoal fica falando em voltar ao normal. Eu tenho arrepios, assim. Fico pensando... Cara, não é possível que vocês estão querendo voltar para aquele negócio que era antes. Tinha que ser uma coisa mais legal, né? Mas eu não sei se vai ser, não. A cabeça das pessoas fica numa... Não consigo entender. Um só do livro estranho, né? Aí eu fico pensando assim... Será que não tinha um jeito mais interessante? Outro dia me perguntar... Eu acho que eu estou produzindo mais. Aí me perguntaram... Nossa, mas como você está fazendo? Eu falei... Ué, eu estou em casa. Aí depende muito do que a pessoa acha que é ficar em casa. Porque para mim, eu trabalho sem parar. Eu trabalho assim, regulando muito melhor as minhas horas. Meu dia tem mais horas. Quando eu estou naquela vida de antes, um monte de horas jogadas fora. Desperdiçada mesmo. Aquelas horas assim... Uma conta que não fecha. Tipo, eu dou aula às sete da noite. Para não pegar trânsito, chegar no campus, Eu saio às quatro e meia. Sei como é. Olha o tanto de hora do dia. Nesse... Nesse... Nesse arco assim... De não pegar... Porque se eu sair às cinco e meia, eu não chego. Então, eu jogo aquelas horas todas fora. Porque não dá para fazer nada nesse período aí. E são preciosíssimas essas horas. Para o trabalho... Para o trabalho intelectual. Para o trabalho... Para qualquer trabalho. Porque são três horas, né? Sim. Não, eu também sinto que... Com um porém ou outro, A ideia de... A questão de tempo para escrever. Para ilustrar mesmo. Que é uma coisa que eu tinha parado. Para estudar mesmo. Para ler. Ganhei muito nisso. E essa ideia também de você deixar a rua livre Para quem precisa usar, né? Para quem precisa chegar a rua no hospital. Embola a cidade, né? Embola a cidade toda. Mas aí as pessoas têm uma noção também De escola muito complicada, né? Escola como um... É um lugar de controle que você tem que estar ali. Se você não estiver ali, você não está trabalhando, né? Que é o que qualquer professor tem sentido Durante a pandemia. Estão falando com a gente como se a gente não estivesse trabalhando. João Pedro, se apresente, meu caro. Para quem não... Beleza. Então, meu nome é João Pedro Schmidt. Eu sou advogado criminalista. Milito aí na área dos direitos humanos. Dentro da OAB. Sou militante socialista também. Do socialismo e liberdade. Sou professor de filosofia também. Atualmente eu dou aula no sistema penitenciário Aqui do Vale do Paraíba. Principalmente aqui dos presídios de Tremembé. Sou... Conheci o Cláudio no espaço Mutaves. Tenho alguma incursão aí de estudo Tanto da psicanálise, faz uns anos já. E é isso. Eu acho que a gente tem uma coisa em comum, né? Eu com a Ana, a gente... Dessa... Uma formação que caminha para vários lados, né? É isso. Quando eu terminei letras, aí eu fui fazer o mestrado. Eu não queria fazer na área, né? Eu queria fazer já em psicologia, que já era uma paixão. Não, você não pode estragar o seu currículo. Você tem que fazer na área. Eu fui fazer um mestrado em linguística. Aí, no dia que eu terminei, que eu defendi, que eu saí... A primeira coisa que eu falei para esse tempo, para minha companheira, foi... Agora, posso fazer alguma coisa na psicologia? Aí, eu fui fazer uma graduação em psicologia. Mas tem isso, né? A gente falou no episódio com a Ana e com o Tiago muito desse caminho da ciência compartimentada, né? Do estudo compartimentado, né? Como se as coisas não se conversassem. E isso, obviamente, afeta a formação do professor, né? E também o diálogo que o aluno acha que é possível quando ele pensa... Tanto que a gente citou muito essa frase hoje, mas muito corrente, né? Eu sou de humanas, eu sou de exatas. Como se as coisas não dialogassem. Isso acontece muito, né? É, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, porque... Você vê, é um desdobramento, assim, muito evidente, né? Da ideologia do capitalismo, né? A especificação, ela tende a mandamentos de mercado, de produção. Mas nos afasta de uma noção um pouco mais ampliada do que é o saber, né? Para além da produção, para além da academia, para além da... Enfim, não sei se é o termo melhor que eu vou usar, mas por falta de outro. Uma experiência mais existencial do saber, sabe? Isso fica comprometido, né? Com essa compartimentalização das coisas. As pessoas sempre me perguntam, assim... Acho que naquela entrevista que você viu, que você mencionou, era uma revista que é feita em Portugal, a Ponte, né? Uma revista de divulgação científica. E aí, falando sobre o letramento científico. E ele pergunta, e outra entrevista que eu dei outro dia, que não foi publicada ainda, a pessoa também pergunta, assim, como é que eu faço para conciliar coisas tão diferentes? Não é a primeira vez que me perguntam isso. E eu não acho diferentes. Então, assim, as pessoas compartimentam uma coisa que na minha experiência, na minha cabeça, são um tronco só. Para mim, tudo a base é assim, eu adoro ler e escrever. Esse adoro ler e escrever vai para um monte de lados, né? Só que, assim, na hora que você vai sair do ensino... Primeiro, o currículo escolar, que é uma caretice gigantesca. E depois, quando você vai para o ensino superior, aquela coisa que você tem que escolher, né? Tem a disputa entre as áreas. E todo aquele discurso de qual área que você vai ficar rico e bem-sucedido, qual área que você vai ficar ferrado o resto da vida. E como a moçada acredita nisso, né? E, às vezes, eu tenho alunos... Eu dei aula há uns cinco, seis anos na engenharia. Porque as engenharias na minha instituição têm português no primeiro período. Se eu pensar, já é engraçado. Eles têm português porque já consideram que o cara entra na engenharia sem saber português. Mas a ideia já é essa. E não é verdade. Porque os meninos que passam na engenharia, geralmente, têm uma escolarização melhor. Porque o curso é difícil, né? Então, é uma moçada que veio de escola legal. Então, eles eram bons redatores. Não tinha muito... É um estereótipo de que engenheiro é meio burro para escrever. É um estereótipo que eles mesmos sustentam também. Parece bacana falar isso, né? Mas não era o que eu via, não. Eles eram bons, assim, satisfatórios, né? Às vezes, no curso de letras, as pessoas escrevem menos. Escrevem com mais dificuldade. Porque não tem a ver com a entrada do cara ali. Tem a ver com toda a vida dele para trás. Sim. E aí, essa galera da engenharia... Às vezes, tinha um cara, assim, alguém... Eu estou falando cara porque a maioria é homem, né? Sim. Às vezes, alguém se destacava. Eu falava para pessoas... Cara, o seu texto é muito bom. Ele quase me pedia para falar baixo. Sabe, assim, porque... Não, mas... E aí, uma vez, me confessou, assim... Você sabe que eu adoro escrever, professor, mas eu não tinha como escolher uma profissão dessa área. Olha só. E acontece o contrário também. A gente, às vezes, recebe alunos de disciplina eletiva. Então, eu dou aula no curso de letras. Por exemplo, oficina de produção de texto. Aí, o aluno de outro curso pode fazer. Então, aparece agora, por exemplo... De vez em quando, aparece alguém, assim, da administração. E até da engenharia mesmo. Aí, você pergunta... O que você... A pessoa fala... Eu gosto muito de escrever. Eu vim aqui para me aperfeiçoar. Mas é um em centenas, né? Que tem essa coragem, assim, gente. É como se eu estivesse atravessando, assim, para um lugar perigoso, sabe? É meio... Eu acho super bobo, assim. A gente já podia... Isso que você falou, né? Desse processo seletivo que vai marcar, inclusive, a qualidade do ensino anterior, né? Dependendo da competição em torno da vaga. É muito marcante na universidade, porque a gente percebe que tem, sim, uma relação com as licenciaturas de facilitação, né? Ah, é mais fácil. Vou entrar na licenciatura, vou ser professor, vou para letras. E, exatamente, isso marca, obviamente, quem vai atrás da vaga, né? E, às vezes, é objetivo mesmo. A nota de corte é mais baixa. Exatamente. Quem vai procurar é um cara que, geralmente... Quem procura esses cursos, enfrentou alguma coisa. Exato. Não é muito simples você falar para a sua família, dependendo da classe média que você for, você falar com a sua família que vai fazer uma licenciatura, o povo torce o nariz, né? Assim, descaradamente. E, ao mesmo tempo, você vê a dificuldade extrema que você encontra, às vezes, na formação, em algumas licenciaturas, né? As pessoas chegam com dificuldade para escrever, elementares, assim, em letras mesmo, assim, por exemplo. É, tem a ver com a vida dele antes, não é ali que a coisa acontece, né? Aconteceu no ensino básico da pessoa. Então, você dificilmente vai achar um aluno de medicina com problemas graves nesse sentido, porque o cara ralou pra caramba. Eu estou dizendo é só que isso não é justo. Sim. Nessa medida, assim, né? Quer dizer, um cara que está mais preparado para ler e escrever, por exemplo. E a gente fica sofrendo com isso ou atribuindo isso a um despreparo... Às vezes, é até agressivo com o pessoal que tem dificuldade, né? Sim. Uma cobrança, assim, como se fosse possível a pessoa dar um salto. A mesma coisa acontece na ideia do pensamento de pesquisa, né? Essa ideia. Ou quando vem as filosofias, ou seja, aquelas matérias que na academia são muito mais abstratas do que você nunca teve contato na sua formação do ensino fundamental e médio. E aí você quer que a pessoa faça as abstrações, as pontes. É um jeito de pensar, né? Não dá, assim. É um jeito de pensar, né? Você aprende. Eu vejo muito isso no... A diferença, assim... O cara que faz uma trilha mais para o lado da literatura na academia e o cara que faz uma outra trilha na linguística, por exemplo. É ter um jeito de pensar, um jeito de escrever. Eu fico gozando, assim, o pessoal que é Deleuze, né? Assim, tem um jeito de escrever Deleuzeano, sabe? O pessoal que faz análise do discurso. Tem um jeito de escrever Pechetiano. A pessoa aprende aquele tom. Sotaque, né? É, e o texto difícil, é mais hermético e o outro tem um outro. A gente aprende a fazer isso, né? Não é no automático. E, assim, agora... Na filosofia, isso é muito evidente também. É. Não, não é. Eu só estou falando. E a moçada no ensino médio hoje ainda tem. Acho que na minha época já tinha. Tem filosofia, né? Tem filosofia e sociologia no ensino médio hoje. Não teve época que nem tinha. Então, pelo menos, aquele quadro, assim, né? Os filósofos celebridades e os sociólogos celebridades aparecem. O menino pode sair do ensino médio sabendo os nomes. Na minha época, eu nem lembro se tinha. Eu acho que... Eu não sei. Tem dúvida se tinha. E, João, como você enxerga essa coisa da construção desse conhecimento? Ó, o Danilo Ribeiro, ele... Acho que dá para somar com o que você for falar. Ele falou assim. O hábito de leitura não é estimulado como hábito. Logo, escrever não é uma necessidade. Só quem está desesperado ou não é de livro escolhe procurar melhor o conhecimento. Acho que você pode somar isso já no que você for comentar aí. Aliás, ele disse que você é um gato. Ele disse que você é um gato. O Danilo Ribeiro é um amigo meu de muito tempo, cara. É um cara fabuloso. É uma das pessoas com uma cultura de literatura, assim, que eu vi poucos na minha vida inteira, tá ligado? Danilo é um cara incrível. Mas acho que tem a ver com isso, cara, da leitura ser uma questão, né? Você vê, no ensino médio, eu lembro de todo um esforço dos professores para a gente ler os cânones da literatura brasileira, tal. E eu não tenho certeza qual que foi o problema. Talvez a Ana possa dizer melhor para a gente, mas nunca colou. Nunca colou, sabe? Assim, tipo, de pegar e ler e gostar de verdade, tal. São claríssimos os casos, né? É aquele compromisso que você tem para passar no vestibular, mas é meio chato, meio maçante. Daí, pelo menos, a minha experiência. Depois que eu saí do ensino médio, na faculdade, só lá eu consegui sincero e honestamente gostar, por exemplo, de Machado. E me foi apresentado há muito tempo, mas teve algum problema nessa apresentação. Algum problema muito grave nessa apresentação que não funcionou por muito tempo. Eu queria sinceramente ouvir alguma coisa sobre isso. Por que será? Ô, João, e você apresenta filosofia e vários conceitos bacanas em um ambiente... Fala um pouco sobre esse trabalho, né? Em um ambiente em que, no geral, o background de educação é ainda mais complicado, né? E, ao mesmo tempo, pelo que eu entendi da conversa que a gente teve, você falou que o currículo... O currículo, não. O recorte, o conteúdo, você que vai montando. Fala um pouco sobre isso, assim. Como é que faz esse caminho? É, então, esse ambiente aí é o PEP, o Programa de Educação Prisional. Nele, os professores regulares, né, do Estado, vão, né, mediante um convênio entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração Penitenciária, vão até os presídios para dar aula para os presos lá. É como se fosse uma escola regular, né? Os presos saem dali com um certificado de uma escola pública, né? Daí, o que acontece? O contexto pedagógico ali é muito singular, né? Assim, em termos formais mesmo. Ali são, primeiro, alunos de EJA, por definição, né? Pessoas presas são sempre maiores de 18 anos, são alunos de EJA, em todo caso, o que já é uma especificidade. Segunda especificidade, eles estão em salas multisseriadas, quer dizer, no ensino fundamental, estão todas as, as, os níveis do ensino fundamental, e no médio também, primeiro, segundo, terceiro ano, na mesma sala, né? O que já é outra especificidade. E uma terceira especificidade é que o professor dá aula por bloco de matéria. Então, um professor de geografia vai dar aula de todas as ciências humanas. Um professor de português vai dar português, língua inglesa contemporânea, língua inglesa moderna, e artes. Entende? Então, tem mais essa especificidade. e sem falar que o ambiente, a instituição, também é muito singular. Eu, tem vários presídios aqui, né? Alguns presídios, eles têm um espaço para a sala de aula, um espaço para a biblioteca, material, a disposição, outros, não. Eu, inclusive, dou aula num dos presídios aqui da região, em que não existe a sala de aula. A gente dá aula no espaço do hall de visitas ali dos presos. Então, por mais de uma vez, eu tive que dar aula no mesmo espaço, dividindo com uma outra sala. Então, tinha uma sala de ensino fundamental tendo aula ali, no mesmo espaço, mais para o canto, eu dando aula de ensino médio aqui, e uma agente penitenciária, um agente do Estado no mesmo espaço, ouvindo as aulas. isso compromete um bocado. Mas isso por um lado. Por outro lado, existe uma profusão, uma riqueza de experiência de vida que é muito singular ali. Primeiro, isso é um tema que aparece muito no ensino de jovens e adultos, um esforço especial para a valorização das vivências anteriores do aluno, dos conhecimentos que ele já traz para a sala de aula antes do ensino formal. E, no caso específico do sistema prisional, eu acho que isso é ainda mais qualificado. eu sou professor de filosofia, mas dou aula, como eu falei, dessas matérias todas. Mas acaba que a minha tônica acaba sendo filosófica mesmo ao dar aula de história e de geografia. E, na filosofia, a gente tem um compromisso enquanto professores de filosofia de construção de uma consciência crítica, de construção de uma disposição à contestação. isso deve ser alimentado, deve ser estimulado em sala de aula. Em certos assuntos, quando isso aparece, é muito qualificado. Por exemplo, o que é falar sobre violência policial dentro de um contexto prisional? O que é falar de desigualdade, preconceito de classe, enfim? isso tem uma reverberação muito específica lá, e acaba sendo mais rica. Alguns conhecimentos muito avançados de ideologia, de função do Estado, de desigualdade, vem de forma quase espontânea. Lógico, daí vem o nosso trabalho enquanto professores de dar uma lapidação científica para isso, mas o material bruto que nos é oferecido ali é de uma riqueza ímpar. A maior parte da minha experiência nesses contextos habitacionais são em presídios femininos ainda, onde tem mais uma peculiaridade, uma especificidade que também rende muito. Rende muito. tem duas coisas nisso que você fala que chamam a minha atenção. Primeiro, a ideia que se tem, esse assunto é muito difícil, isso acontece na universidade dentro do ambiente de professores, às vezes eu estou em reuniões, porque eu estou optando por escolher falar sobre algumas coisas e escuto, mas isso daí, isso daí não é muito difícil para eles, tem uma coisa mais ou menos dessa ordem. Então, mostrando o quanto isso é uma banalidade, depende de como você, de onde você parte, como você vai construindo, não existe isso. E outra coisa que você falou, aquele sentido de, porque eu lembro que você tinha contado da necessidade que existe uma pontuação, alguma coisa desse tipo em fazer essas aulas, que isso melhora as coisas para eles e tal. E isso é fora, em qualquer lugar, a ideia do estudo como uma forma de melhorar a vida. Para alguns contextos, isso é ainda mais claro, ainda mais claro. Mas vira um estudo mais do tipo colecionar diplomas e horas do que exatamente desenvolver um conteúdo. E eu acho que isso é uma questão importante. Leandro Elis, acho que tem muito a ver isso na universidade também. Eu acho que na vida escolar é descontínuo, não tem um contínuo. Tem essa lógica, se a pessoa estudar, ela vai melhorar. Se a pessoa fizer tal nível, tal nível, tal nível, vai melhorar. Isso que João Pedro falou aí do Machado de Assis, que é outra... Essa é uma discussão que ninguém resolveu e sempre é uma discussão. Como fazer a galera mais nova, se interessar por literatura canônica e tal. Aí tem o pessoal que vai defender a ideia de que tem que dar um aperitivo antes, tem que dar um aperitivo antes para depois encaminhar esses autores assim. Adorei. Mais difíceis, né? É, ficar, né? Adotar uma coleção mais jovem, não sei o que. Não, e tem tudo a ver o comentário do Roger Frugler. Para mim, muitas vezes, a cultura vale mais para se inserir num grupo do que no valor próprio dela, né? Então, é mais fácil passar um Harry Potter, porque toda a galera lê, do que um Machado, que é coisa de véio, por exemplo. É, e porque não se está apreciando a escrita dele propriamente, né? Tem uma coisa chata no lance, assim. Eu não dou aula de literatura. Parei de dar aula de literatura há anos, assim, corro das aulas de literatura. Por quê? Porque se me fazem dar aquela aula que é história, na verdade, é ficar falando de... História de uma crítica, às vezes. estilos de época, né? Aquela historiografia e tal, e, na verdade, a gente pode muito pouco em termos de indicação de livros, por exemplo, nós estamos num momento histórico que você indica um livro e é demitido. Né? Então, assim, eu acho insuportável, eu acho uma falta de liberdade insuportável para ensinar literatura. Eu acho que literatura é um negócio que tem que ter liberdade. Tem que ter liberdade para produzir e liberdade para ler. Né? E está claramente censurado. Há muito tempo, não é de agora, né? Eu fui demitida de uma escola por indicar um livro do Paulo Leminski. Isso deve ter uns 20 anos. Isso não é de agora. Então, você vê que não é fácil dar aula de literatura sem entrar num modelinho. você tem que entrar para sobreviver. Né? E aí, é muito ruim. É muito ruim. Você tem que dar as coisas naquela ordem. Cada turma tem um jeito, né? Então, se você pudesse ir pelo jeito da turma. E tem essa disputa do... Ele falou aqui do Harry Potter, né? Tem essa disputa também. Quer dizer, tem aquele professor que pensa o seguinte, eu vou tentar agradar o aluno primeiro. Então, eu vou dar para ele o que ele gosta. Mas aí, você não está ensinando nada. É meio assim, choveu no molhado, né? O meu papel não é muito esse, eu acho. O meu. Eu preciso apresentar algumas coisas para ele. Podemos ler e comentar o Harry Potter, mas eu acho que eu preciso falar de outras coisas. O Harry Potter está num circuito. Eu preciso apresentar outros circuitos. E, às vezes, a gente só faz isso mais velho mesmo. A minha experiência de ensino básico é muito diferente da do João Pedro, porque, para mim, colou. Conseguiu colar. Mas eu já... Eu lia muito mais do que a escola mandava. Assim, a escola, para mim, era lenta em termos de literatura, né? Eu odiava outras coisas, mas literatura eu adorava. E eu ficava até incomodada com o professor que dava aula fazendo gracinha, falando mal de autor. Eu achava uma piada sem graça, assim. Porque aquilo era meio, sabe, para fazer graça, para a galera achar legal. E eu achava uma falta de respeito danada. E eu... O cara mandava ler um negócio e eu já tinha lido ele mais dois, mais três. Não me interessava muito, assim, o que que... Eu fui nas listas deles, né? Eles falaram, vamos ler Dom Casmurro. Eu li Dom Casmurro. Mas por quê? Eu apreciava o texto, assim, a língua. Mas eu só, nenhum colega meu, eu não tinha nem com quem conversar. Porque meus colegas estavam ligados a outras coisas. E pode ser que isso seja mais tarde mesmo. Mas, assim, e pode não ser nunca. Por isso que eu estou falando que é descontínuo. Pode não ser nunca a pessoa passar muito bem a vida dela odiando literatura. Não era para ser um problema nesse sentido, né? Assim, é que a gente estabelece um certo cânone de coisas. E a literatura como esse negócio que destaca, né? Igual, assim, tentaram a vida inteira. Eu vou te falar assim, detesto matemática. Detesto, assim, com pavor. E tentaram muito me convencer com a mesma paixão que tem gente apaixonada por matemática, como eu era por literatura. E essas pessoas tentaram me convencer que aquilo era ótimo, que aquilo era lindo, que aquilo não sei o quê, que não colou. Acontece que o cara que sabe matemática ele é mais valorizado do que o cara que sabe literatura. Aliás, o cara que sabe literatura não tem valor nenhum. Mesmo na escola isso tem patamares muito diferentes, né? O gênio da física, o gênio da matemática é muito mais gênio do que quando você é bom em redação. Então, é tudo muito assimétrico, muito desigual e descontínuo. Pode acontecer, tem gente, por exemplo, jura que se você ler começar pelo Harry Potter você vai se apaixonar e vai escalar. Numa noção de que uma literatura é melhor do que a outra e você vai melhorando. E não, tem gente que vai passar a vida lendo um determinado gênero que não é o mais valorizado socialmente. Pode nunca gostar dessa literatura culta, vou chamar assim. Então, assim, é descontínuo, é muito... Talvez a gente pudesse fazer isso com clubes. Vocês estão vendo o tanto de clube de leitura que está rolando aí, mas é muito clube de leitura que as pessoas se juntam porque querem. Funcionando, né? Bem legal, assim, tipo, tem muito clube e não só clube de leitura de literatura, né? De tudo, né? A Jaqueline Vanderlei, ela falou aqui, creio que a leitura hoje está um pouco superficial. As escolas cobram livros didáticos para cumprir tabela, não para repetir de forma construtiva, crítica e relacionada com a realidade. O ensino de língua, principalmente no ensino médio, voltado para a produção do texto dissertativo-argumentativo, que é o que é tão cobrado no Enem, por exemplo. Nossa, cara, aquele texto do Enem é uma tristeza, assim. E os meninos, eu dou aula para o ensino médio. O ensino médio, eu dou aula para o segundo ano, que é onde eu consigo fugir do Enem. Porque quando você dá aula para o terceiro ano, não tem jeito, os meninos estão fanáticos. Só quer saber disso aí. Então, é muito complicado o cara achar que o máximo de coisa que ele vai fazer na vida é escrever três parágrafos. Sabe? Dissertativos, argumentativos, para um texto que só existe no Enem, porque aquilo não existe em nenhum outro lugar. Não é um... Não circula, não é um gênero que está por aí. É uma coisa do Enem. Então, eu acho que tem que passar muito disso. Aqui e lá, tem que ser fácil de fazer. E é super difícil. A galera tem um medo daquilo. Eu fujo dessas coisas para ir para o mais solto, para o mais livre. Mas é muito difícil fazer isso nessa lógica... Essa lógica de linearidade, de escalada. O cara vai sair daqui, vai para ali, vai para ali, necessariamente vai acontecer alguma coisa. Para mim, foi bom, mas eu não era muito típica como aluna de literatura. Eu era completamente típica em tudo. Inclusive, não era uma ótima aluna, não. Mas é complicado também fazer isso. Você tem que convencer os outros que aquilo é bom, que aquilo é legal, que tem uma vantagem em gostar daquilo. Na verdade, a gente fica mais tentando convencer do que propriamente. Quantos livros as pessoas leem? Na minha época, tinha lista de vestibular. Na maior parte do país, isso acabou, porque o Enem acabou com isso. Não sei se vocês lembram daquela lista, cinco, seis livros que você tinha que ler para fazer o vestibular. Eu fui uma rata de lista porque a lista era um pouco referência para mim. Eu ficava sabendo a lista da UFMG aqui, de onde fosse, e lia a lista. Não era meu vestibular. Eu só queria ler uns livros indicados. Era uma espécie de... E acabou. Você pode passar a vida sem ler nada. Muita gente deve fazer isso. Fazer o Enem sem nunca ter lido nada. literário. E a literatura tem esse... A literatura é um lance com a linguagem que é muito peculiar. Que a gente tem que aprender a ler também. Aprender a entrar naquilo ali. Não é automático. João Pedro, além de tudo, você atua em uma área onde leitura e o poder da palavra determina a vida das pessoas. Você está solto, você vai. São os atos de fala, de autoridade, que vai definindo. E ainda mais essa relação da construção do poder a partir do conhecimento, que é o que a Ana foi falando. Como você pensa aí essas questões que ela trouxe? Cara, eu acho que isso é uma chave que tem me ocupado o pensamento por um tempo. Essa relação que tem entre saber e poder. Porque se é uma coisa que procede, agora, assim, acho que eu vou entrar especificamente na parte direita um pouco mais pra frente, eu queria fazer essa digressão antes. Se essa é uma coisa que procede, a gente tem que saber que nem todo saber vai ser bem-vindo. Da mesma forma, que todo poder também não é bem-vindo em todos os lugares. Todas as expressões do poder. Eu acho que isso pode oferecer até um caminho pra gente pensar essa questão do porquê certo tipo de literatura não avança aqui e ali. Eu sou um materialista histórico, meu compromisso de análise e de método é o materialismo histórico dialético que pressupõe a contradição como fundamento do tecido social. E uma contradição de classe, essencialmente. Ela se expressa de muitas formas, mas inclusive nas formas da consciência, na ideologia, nos valores e na cultura. Eu acho que assim, essa literatura canônica ela é a expressão de uma classe. Ela é uma expressão de uma classe. e eu acho que quando ela chega em uma outra classe, marcada por outros valores, marcada por essa contradição, por esse conflito, eu acho que é um pouco natural desconfiar. Sabe? Eu acho que você olha como algo externo, você olha como algo estranho, intuitivamente é encarado como como aquilo que, sei lá, vai rir de mim, aquilo que vai denunciar a minha falta, que vai denunciar o meu status inferiorizado, sabe? Isso já dá essa porra foda-se isso aí então, entendeu? Desculpa o palavrão aí, mas não me interessa então. Você está sem áudio, cara. Aqui pode, eu sei, aqui pode, eu marco no YouTube que não é para menores, fica à vontade. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Mas então, tem essa, essa relação saber e poder, eu acho que ela é mega importante. Bom, e daí tem o direito, essa história toda, assim, se tem um campo que é, assim, que tem a pecha, que tem a insígnia, olha, eu falando sobre isso, da fala difícil, da fala que separa, da fala que, assim, da fala que, na sua própria forma, faz a manutenção da desigualdade, faz a manutenção da distância, da separação, eu estou nesse campo, o direito é esse lugar por excelência, né? E isso só denuncia, para mim, a sua estrutura ideológica, a sua natureza, assim, profundamente ideológica. o saber do direito, ele é um saber que ele tem uma, uma, uma indeterminação semântica, que é tal que você consegue justificar quase todo tipo de coisa. você consegue justificar um impeachment de uma presidente por causa de pedalada fiscal, você consegue justificar uma, uma, uma prisão da população preta e pobre, mesmo sem esgotar todos os níveis de, de, de recursos, você consegue justificar, enfim, N, 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 coisas, né? Por quê? Porque a, a, a determinante última ali não é o saber em si, não é um saber como, como pretendia, né? A, a, a filosofia positivista, um saber com aspiração universal, não, é, é uma certa estrutura que vai ter uma certa linguagem e que vai justificar o poder. No fim das contas, é, saber é poder, mas a, a, o predicado poder pesa muito mais, entendeu? O poder e a manutenção desse poder, né? Não, e é, e é muito disso, né? Tem que fazer lógica dentro de, tem que fazer sentido dentro de uma lógica interna independente da realidade, né? Não tem nada a ver com ela, né? É, é um nível de abstração, assim, bizarro. Eu acho isso fantástico, porque isso depois vai virar a base da política, né? Das relações políticas, insisto. Contanto que faça um sentido interno, não importa muito se isso vai ajudar, se isso vai piorar, o importante é que seja baseado, né? Ó, a Daniela falou aqui, temos que dar as mãos para os alunos e ensiná-los a desvendar literaturas, isto é, desenvolver um letramento literário, ensinar a ver e olhar a obra literária, isso é encantar com literatura. Ana, acho que é seu campo aí. Daniela, conheço ela aí, Daniela, ela é uma pesquisadora disso, eu concordo com ela, que tem que formar para isso, né? Eu só acho também que pode acontecer da pessoa não entrar, né? Eu nunca consegui, com toda a minha paixão, eu não consegui convencer todo mundo de que isso que eu gosto é bom para todos, né? E mesmo, e acontece o contrário também, que é muito interessante a pessoa ver a sua paixão e se apaixona também. até quando você não faz esforço nenhum. Às vezes você dá uma aula, dá uma aula, você não sabe muito quem que você está atingindo, né? O que, como. E aí, quando acaba a aula, uma pessoa te procura para dizer uma coisa que a afetou, né? De um jeito que você não imaginou, né? Nem teve intenção, às vezes. Às vezes você encontra um ex-aluno, assim, 15 anos depois, 20 anos depois, 10 anos depois, e esse ex-aluno fala para você, ah, eu estou fazendo tal coisa. Eu lembro de uma coisa que você disse numa aula. Eu sei lá o que eu disse, mas é como. Eu disse alguma coisa que afetou aquela pessoa e levou essa pessoa. Eu acho que sim, que acontece mesmo da pessoa pegar uma trilha diferente porque ouviu alguma coisa, porque esteve ali, porque descobriu alguma coisa. Aí que eu acho que está o negócio que eu falei de apresentar, né? Eu acho essa coisa de apresentar, vão chamar de um monte de coisa, mediação, né? Tem mil nomes. É que tem coisa que a pessoa não vai conhecer sozinha, assim, de graça. Dependendo de onde ela está, não vai. E pode ser legal se eu disser para ela, dá uma olhada nisso aqui, olha que legal. Pode ser que ela goste, pode ser que não, mas o meu papel é meio esse. Só que João Pedro falou aí da coisa da expressão de classe, né? É um cuidado que a gente tem que ter, que a gente acaba replicando muito preconceito junto com isso, junto com as coisas que estão pré-determinadas. Então, quando você simplesmente se ocupa de um currículo pré-determinado, certamente você está replicando alguma coisa que alguém decidiu por nós, né? Por isso que me incomoda tanto não poder indicar o livro que eu quero. Se eu quiser indicar um livro que fala de racismo, eu não consigo, porque eu não tenho liberdade de fazer isso. Isso incomoda fulano, cicrano, e o pai do aluno. Não tem nada que atrapalhe mais do que pai de aluno, assim. É legal, os meninos estão ali, estão na conversa, daqui a pouco vem uma reclamação que vem da casa da pessoa, não é da pessoa. sabe? Aí vira uma que zumba, assim. Ai, que absurdo, porque tem uma passagem, as pessoas ficam vigiando, tem uma passagem nesse livro que é comunista. Sabe, assim, é uma apiração. Como é que você trabalha desse jeito? Para emancipar, para pensar, não tem muito jeito, não, sabe? Eu, teve uma, na universidade onde eu ministro aulas, ela falou sobre os alunos se uniram, se organizaram, para pedir que a bibliografia fosse menos branca. Eles criaram lá uma menos eurocentrada, menos branca. E aí, é interessante, porque há uma resistência imediata, a ponto das pessoas dizerem, às vezes, assim, ah, mas eu não penso na pele da cor do autor que eu... Claro que não, porque você sabe qual é. e é interessante isso, porque é o que você falou, a impossibilidade de você ampliar essa bibliografia porque há um cânone. Não, há uma posição política que determina esse cânone, simples assim. Pode ser menos masculina também, você não consegue, não é? Então, assim, tem uma coisa que é prévia, né? As alunas reclamando que não falava-se de psicanalistas mulheres sem falar, tirando a Melanie Klein, por exemplo. Então, foram pontuando isso e exigindo, e foi bem legal que do ano passado para cá, realmente, isso começou a ter... Mas isso foi onde? Foi na faculdade? Onde eu ministro a aula. É, aí você está bem, porque isso no ensino médio é impossível. Quanto mais novo, mais complicado, porque aí eles não têm diligência para fazer isso. pode até ter um grupinho mais esperto que, por exemplo, reivindique algo assim. Mas vai ter os responsáveis, né? Então, vai rolar um estresse, assim. Aí depende, se for escola privada, é praticamente uma ameaça de... É muito complicado, mais complicado ainda, né? Então, assim, eu estou meio pessimista, né? Mas eu estou no momento de... Eu estou... essa coisa da pandemia, tem um ano e tanto que eu estou dando aula remota... ou é a descrição de uma realidade, né? Eu acho que... É, na verdade, eu estou assim, eu estou no momento muito, muito, muito de estranhar a escola. Estou estranhando muito a escola, estou estranhando esse ambiente em que eu me formei, que foi muito difícil para mim, a escola não foi fácil para mim, como aluna. Foi muito opressor. E era a escola pública, que eu acho que é o menos opressor. A escola pública ainda é um lugar que você consegue discutir, você consegue quebrar o pau, sabe? A gente conseguia fundar jornal, sabe essa coisa assim de aluno que no privado você dificilmente consegue, né? A não ser que você obedeça a alguém. E depois fui, virei professora, que é um troço improvável também. Eu estava conversando com um colega outro dia que é desenhista, ele é quadrinista, um cara muito legal, o João Marcos. E ele disse assim que ele foi muito detonado na escola, foi muito difícil, porque ele era desenhista, ele era artista, e isso não existe. E aí, uma professora disse para ele, olha que legal, ele estava lá desanimadão, eu já tinha tomado não sei quantas bombas, porque o que ele fazia não tem valor nenhum, é isso que eu estava dizendo. E uma professora mais sensível sacou ele ali no corredor, sozinho, foi lá e soprou no ouvido dele, vai para outra escola, não fica aqui não, procura uma escola mais diferente. Aí ele conversou com os pais e foi para outra escola. E conseguiu ter uma vida melhor. Pais que o ouviram também, porque tem... É. E aí depois ele virou arte e resultado. Hoje ele é professor. Ele é professor de artes. Mas eu me identifico um pouco com ele, com essa coisa de ser meio de vingança. A gente quer fazer uma coisa... É frustrante também, porque a gente não consegue, mas a gente vai para o ambiente que foi difícil para a gente, tentando fazer uma outra coisa. Eu nunca fui para escola nenhuma para obedecer. mas eu fui demitida de mais de uma. Então, assim, não é muito simples fazer isso, não acontece também com continuidade. Nem o próprio aluno te entende, às vezes, porque ele quer uma coisa careta. Mas, assim, tem isso, tem uma meia dúzia, assim, que volta, né, para esse ambiente para ver... Não é possível. Deve ter... Ele falou comigo, eu quero ser aquela professora que encontrou comigo no corredor. Que falou comigo, olha, sai daqui, vai para outro lugar. Você é um artista. Falou isso com ele, porque ele já desenhava para caramba. E o cara é ótimo, assim, um puro desenhista. Então, é um desperdício, assim, de gente, sabe? De cabeças, de... E eu ando estranhando muito, porque como eu estou aqui, longe do ambiente, eu estou aqui no home office, eu estou tendo uma oportunidade ímpana, assim, de estranhar várias coisas, de não ter saudade nenhuma. Distanciamento, né? É um distanciamento muito interessante que eu jamais teria, né? Uma situação normal, eu não ia ter nunca, porque aquilo é uma engrenagem, acachapante, né? Essa coisa do semestre em cima do outro, e muita burocracia, muita reunião, e aí você não tem muito tempo de pensar, né? E eu tenho tido tempo de pensar, de estranhar, de pensar, pô, mas esse é o melhor jeito de fazer? Não quer dizer que eu vá conseguir nada, porque tudo é muito colegiado, e muitos colegas discordam de tudo. E há quem adore a coisa quadrada, né? Há quem adore burocracia, regras malucas, sem sentido, dificultadoras, desestimuladoras, desencorajadoras, é cheio de gente que gosta disso. Então, a gente fica ali na minoria, mas eu tenho tido essa chance de parar, de ler umas coisas que eu não tinha tempo de ler, sobre a escola, inclusive, tentando pensar, poxa, será que quando voltar, dava pra fazer de outro jeito? Dá pra fazer assim, né? Eu vendo a reação dos alunos também, ao ensino remoto. Essa relação que a gente estabeleceu, que não, que é uma relação, é uma relação, como é que fala? Ela é... Ela não é motivada, né? É uma relação... A palavra não vem de jeito nenhum. Imposta, obrigatória. Ela é forjada, assim, escola, educação, né? É, tanto que na escola tem, pelo menos as que eu dei aula no ensino público, e acho que o João pode falar disso também, e eu tinha um grade, né? Ah, claro, grade... Até que a minha, a minha, a minha é interessante, fica tudo aberto. Catraca aberta, tudo aberto. Os meninos têm que ter na cabeça deles que tá o negócio, né? Mas a maioria não. Cara, tem escola que tem sirene, né? Sirene. Pra entrar, pra sair, pra ter banho de sol, né? Nesse sentido, tô pensando aqui no João Pedro, é muito... Foucault, né? É muito parecido com cárcere, assim, em termos de... De um lugar de confinamento muito controlado, você não pode se levantar na hora que você quer, você não pode ir ao banheiro na hora que você quer, você não pode falar, dependendo da aula, você tem meia hora de banho de sol, geralmente numa arquitetura que lembra muito uma cadeia, porque ela tem um pátio central, né? Isso não sou eu que tô inventando, não, mas é um negócio terrível da gente olhar, porque eu tô estranhando isso também, estranhando esse... Por que a gente acha que isso é gostoso, é normal, é legal? Por que a gente põe uma criança de seis anos nesse ambiente, nunca mais tira, e acha que vai ser ótimo pra ela? A gente acha, isso a gente aprendeu a achar, pra nós é normalizado fazer isso. Não sei se é totalmente bom, né? O que foi, João? Essa instituição do presídio que eu dou atualmente, ele ia ser, assim, um objeto que o Foucault ficaria fascinado, imagino, porque ele foi um convento há um tempo atrás, nesse convento virou um hospital militar, que depois virou um presídio e hoje há uma escola ali dentro desse presídio. Tudo numa coisa... A história da arquitetura desse lugar... Nossa, Foucault, tem orgasmos múltiplos, é. Ele é ter orgasmos múltiplos, é a penitenciária Santa Maria ou Frasia Pelletier. É aquela famosa de Tremembeck, que está Richthofen, que está Ana Carolina Jatobá, a turma a turma midiática está lá. Mas, enfim... A turma midiática fica... Isso tudo que você foi falando é um negócio que me vai colocando diante de uma questão que eu acho muito muito inquietante, sabe? Que é a seguinte, o Freud tem aquela muito boa dos três impossíveis, a impossibilidade de governar, de ensinar e de analisar. Seriam três impossibilidades. Essas funções, esses trabalhos carregariam em si um impossível. Mas, assim, em todos eles tem como é que eu vou dizer, o seu ponto de redenção. Eu não sei qual que a melhor fala para isso, mas, assim, por exemplo, existe o que se chama de ato analítico. Aquele instante, aquele ato, aquela coisa que assalta a normalidade da coisa e você vê que algo se produz. e eu acho que a gente perfeitamente pode falar do ato educacional. A gente, a gente é professor, a gente vai para uma sala de aula, a gente dá a nossa aulinha, a gente explica a matéria, os alunos perguntam, você responde e aula padrão, nada de novo, aquela sensação de cansaço e um pouco de frustração no fim do dia. Mas, eventualmente, algo acontece. Lá e cá, alguma substância comparece, uma substância muito misteriosa comparece nesse ato de ensinar e isso acontece só de tempos em tempos, não é em toda aula, não é com todo mundo e que ali você sente olha isso, algo muito novo emerge, algo muito sublime emerge ali e aqui, entendeu? Acho que em algum lugar eu li sobre essa noção de ato educacional, né? Eu, sinceramente, eu não sei qual, apesar de ter vivido isso, lá e cá isso aconteceu, sabe? Quando, por exemplo, eu falei sobre a violência de gênero e o exemplo coincidiu e a aluna, assim, dela já veio um nexo muito rico, muito técnico com questões maiores de opressão e você vê que ele começa a andar sozinho, aquele pensamento daquele aluno começa a produzir e isso acontece meio quase por acidente, né? Não dá para planejar isso. Isso acontece em algum momento, né? Enfim, eu fico... Porque parece que no fim das contas a gente tem que se perguntar, a gente dá aula para quê? Sabe? Essa pergunta, ela me pega especialmente quando eu fui para o presídio, né? Porque em geral, a gente, nas ATPC da vida do Estado, né? Ah, a gente tem que ensinar um aluno para quando ele sair daqui, ele conseguir um bom emprego. Ah, mano, sério mesmo? que eu vou para lá para garantir que ele tem um bom emprego. Sabe? Não desce. Não é para isso que eu quero dar aula. Agora que a gente sabe que pode ser que ele nunca tenha um bom emprego porque ele esteve... Exato. Pode ser um aluno incrível, genial, mas que veio de uma realidade extremamente precarizada, de racismo... E passou pelo sistema prisional. Passou, exato. Está marcado. marcas que não são desfeitas, exatamente. Eu acho até cínico prometer isso para o aluno. Como é que eu prometo isso para ele? Sabe? A gente sabe também, se você souber um pouquinho de economia política, você sabe que não é a sua formação que garante acesso ao emprego, a conjuntura e a estrutura do sistema. Enfim, desafia isso o tempo inteiro. E daí tá. Quando eu vou para o prisional, eu me deparo com mais um elemento desse do porquê ensinamos, né? Porque a gente não quer que ele continue delinquente. Putz, isso me deixa ainda mais encabulado. Ainda mais encabulado. Porque se você... Eu venho do... Eu sou do direito, eu venho de uma tradição da criminologia crítica, do abolicialismo penal, e mais ou menos a gente tá divertido do... da natureza do fenômeno criminal. criminal. O fenômeno criminal não é uma disposição subjetiva da pessoa que ela tem tendências à criminalidade, ou ela tem tendências à delinquência. Isso não existe. São determinações históricas, determinações de classe, determinações sistêmicas, né? E... E daí tá. O que significa, então, eu, enquanto professor, garantir que ele não delimpa mais? é eu operar essa mesma micropolítica de controle de corpos e de docilizar o meu aluno? É o que eu quero, no fim das contas, docilizar o meu aluno do presídio pra ele, enfim, sair e ter um pego na firma e trabalhar oito horas, mamãe, papai, filhinho. Poxa vida. Sabe? Mas isso é... O discurso hegemônico entre os professores é, vamos lá, eles nunca mais vão delinquir porque nós temos aulas pra ele. Isso é um cinismo, isso é uma piada no fim das contas. Eu não acho que eu, enquanto professor de filosofia, alcancei meu objetivo tirando o meu aluno desse contexto e transformando ele no cidadão padrão de bem, etc. E eu acho que... O que também não pode ser uma... Como é que eu vou dizer? Uma... Um estímulo discriminado à criminalidade. Não é sobre isso. Exatamente, é. Não, a gente falamos um pouco disso e acho que é interessante essa ideia, né? Que é uma coisa que a gente vai ouvir muito, muito mesmo, quando critica o Minion ou coisas do tipo tem que ler, tem que, sei lá, como se o ensino ele salvasse o caráter, ele transformasse toda a sua relação com o mundo. Quem lê e quem estuda não é um cínico, não se torna um canalha. Não. O que é isso? Está cheio de canalha estudado. Exato. Nossa, está cheio de canalha estudado, canalha que sabe o que está fazendo, assim. E é um peso... Longe de estratégia. E é um peso de destruição da educação que se coloca tanto uma responsabilidade extra que faz com a família também em muitos momentos que também faz com a educação que é esse negócio de não salvou, não tornou é porque não aprendeu, porque não estudou, porque sei lá o que. Acho que a gente tem fracassado muito, assim, nós todos, né? O sistema todo. Fracassado em algumas coisas que não aparecem. Quando você vai olhar esses exames, tipo o Exame Nacional do Ensino Médio, PISA, né? Esses exames que comparam o que você aprendeu quando saiu do ensino básico. Não está lá, eu acho. Por exemplo, a gente não tem conseguido não formar opressores, os opressores se multiplicam. A gente não tem conseguido formar pessoas que pensam no bem comum. No bem comum quer dizer tudo, meio ambiente, todas as coisas que são de todo mundo. tem gente que não suporta a ideia de que o outro não tenha que ser necessariamente pior do que você. Não suporta. Você tem que ser melhor que o outro. Você tem que... Tudo tem que ser distintivo. A pessoa luta para distinguir-se dos outros, né? Desde tudo, da roupa, do carro, da casa. Esses países... Tem uns países que são interessantes, você chega lá, você vê que as casas são mais ou menos iguais, né? E aí você fala, cara, como é que pode? Existe isso, né? A casa... Todo mundo tem uma casa parecida, né? Todo mundo... Mesmo o país industrializado, rico, tem uma distribuição melhor, né? E aí as pessoas todas estudam nas mesmas escolas públicas. Todas. Sabe? A lógica aqui que é engraçada, que agora está todo mundo apaixonado pelo SUS, né? Não era, não. Era uma desinformação generalizada, uma estupidez danada. E agora está todo mundo apaixonado pelo SUS. Descobriram que o SUS paga tudo, banca tudo, e que você... Um monte de coisa que você faz, na verdade, foi o SUS que pagou. E que é o servidor público que está resolvendo o seu problema, né? E aí, eu acho muito interessante o... Por exemplo, o rico que nunca vai ao posto de saúde porque ele acha que posto de saúde é coisa de pobre. Ele gosta de ir numa clínica bem cara. É ridículo, cara. É ridículo. O SUS ou o posto é universal. Então, assim, tem um preconceito ao contrário. É uma coisa de distinção mesmo, assim, né? Eu tenho que ir naquele caro, tal. Não sei, de repente, o cara gosta disso e é um sonegador de impostos, por exemplo, porque eu odeio pagar dobrado. Eu não consigo sonegar imposto, eles me arrancam tudo na fonte e eu detesto pagar dobrado. Eu quero o que já está pago, né? Assim, eu tenho direito à saúde e educação, né? Mas não é assim, não. É um negócio engraçado. A pessoa acha que tem um ambiente que não é dela, sabe? Assim, que nem quando a questão é comum, que a questão de saúde é comum, né? Assim, saúde é um negócio que todo mundo tem que ter. Essa universalidade, né? Que aqui no Brasil a gente encontra tanto na saúde quanto na educação, acho que é um ponto muito interessante. Porque é o seguinte, né? A gente tem certas abordagens aí da pedagogia que faz uma defesa que eu acho um pouco indiscriminada, assim, da individualização do processo pedagógico. Que você tem que fazer um ensino que seja para aquele aluno, o ensino privê, saca? E acha que isso é maravilhoso. Customizado. Customizado. Customizado, é. Exato. Isso, assim, acho que quando cai na consciência ideologizada, neoliberal, soa muito bem, né? Soa muito bem. Poxa, é isso que a gente quer, né? Algo individualizado para o meu filho e tal. Mas eu vejo com tanta desconfiança isso, mas tanta desconfiança, porque eu acho que tem uma dialética em curso que é muito importante. a possibilidade de você, num contexto de universalidade, encontrar a sua, o singular, seu, é o caminho mais refinado. Saca? Ele passa da tese, a síntese de forma mais rica. Entende? Porque eu acho que essa pegada, assim, de escola particular do aluninho que vai ter o processinho para ele, isso é empobrecedor no fim das contas. É, eu não conto com ninguém. Exato, exato, exato. Encontrar a diferença num contexto de universalidade é riquíssimo, é o sublime da educação pública, da educação universal. E tem o contrário também, o contrário exagerado. Você definir currículo, por exemplo, como conteúdo comum para contextos. Para todos os lugares do Brasil inteiro. Você lê o currículo, você fala, cara, o povo está louco que isso vai ter jeito. É como se o cara faz o currículo para a região sudeste, né? Sim. Basicamente, é isso, né? Para as capitais. É alguma coisa assim. Porque na hora que você lê, você fala, é impossível fazer isso num contexto X, num contexto Y. O que está valorizado ali não é o que tem a ver com a outra região. e ao mesmo tempo as pessoas ficam cobrando uma espécie de molde, de protocolo, de gabarito. Muita gente faz as perguntas no sentido, como é que eu faço? Me dá pronto para eu repetir. E aí você fala, caramba, eu juro que você vai repetir. Nossa, muito, muito moldes. Exatamente, é. Me dá um modelo, né? Me dá um modelo. Mas modelo é nada de pergunta. Modelo é o sei lá o que. Isso, é. Aí você fala, putz, o cara está querendo um troço pronto que eu faça para ele, né? Mas daí a gente está diante de um problema assim que faz século já dentro da filosofia, né? Essa relação que tem entre o universal e o particular. O particular, né? Parece que, pô, o universal do saber acadêmico ali, ele é uma abstração. Ele não é algo que existe. Assim, como uma existência própria. Ele é algo que você encontra na singularidade. eu acho que aí tem uma... É essa essa gramática, essa que é a dialética que interessa. No singular, algo se expressa do universal. Na singularidade da falta de saneamento básico do bairro de periferia que você dá aula, nessa singularidade, está a universalidade da opressão de classe. Por exemplo, essa operação que a gente tem que aprender a fazer. Aqui eu estou sendo bastante freiriano, saca? E eu acho que não é o nosso patrono à toa. Ele opera com muita fineza essa dialética. Bem, citou o Paulo Freire, acho que é uma boa forma da gente indicar que o nosso tempo está acabando, mas que foi maravilhoso. A gente pode ficar aqui até amanhã. a Ana está ali vivendo a sua experiência da finca... AstraZeneca... 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 Estou ansioso para a minha vez. Você vai ver. Se for AstraZeneca, depois você conta para nós aí qual foi o tamanho do caminho. A minha foi, eu não senti nem... Estou tranquilo. A sua foi também, né? AstraZeneca, exatamente. Só para encerrar assim, é muito interessante, né? Eu estava lá no dia e tinha uns caras tipificados, né? Brancos, homens brancos. Foi muito interessante, assim. Chegava diante da moça e perguntava qual é a vacina? Aí a moça falava AstraZeneca, tome. Saia. Não tem Pfizer? Não. Então, sai. Aí eu cheguei na minha vez e perguntei para... Porque conhecia ela, né? Eu falei, o que é isso, né? Porque já tinha acontecido mais de uma vez. Um cara, inclusive, brigou, porque ela falou, não, tem, só que é para as grávidas. A gente está destinando Pfizer mais para as grávidas. Aí ela falou assim, não, isso deve estar desse jeito. A AstraZeneca é a vacina comunista, então eles só tomam a Pfizer. Aí eu, ah, rolou. Então tá. Eu até queria a Pfizer também, mas não foi isso. A AstraZeneca é comunista o que dirá da CoronaVac, né? É. Nossa Senhora, é. Eu até queria a Pfizer por causa da tecnologia dela. É. Mas não pode, né? O que eu vou fazer? Não, mas o bom dela é que ela é uma vacina que pode ser tomada depois para quem tomou as outras. Ah, pois é. Um dia, quem sabe... Gente, nunca teve isso, né? Marca de vacina. Não. Foi o que eu pensei na hora que eu falei. Gente, eu tomo vacina antes, nunca, não sabia nem quem fazia. Exatamente. Agora estou escolhendo a marca, escolhendo o país, escolhendo, né? Se foi feita aqui ou se veio de fora. Bem, eu sempre encerro com uma pergunta que a Annalisa já respondeu, então vai hoje para o João Pedro. João Pedro, como você cuida da sua saúde mental? Como eu cuido? É. Como? Como eu cuido? Ah, eu cuido da minha saúde mental, bicho. Ah, eu faço análise. Gostei da propaganda. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu tento... Eu tento preservar um tempo, assim, para eu... Ah, para eu empregar em alguma coisa que não seja emprego, sabe? Eu acho que isso é muito chave também. Nem sempre é possível, né? Poxa, não vamos colocar a culpa de quem não tem tempo para isso na pessoa, né? Mas, assim, sempre que eu posso, a minha saída sintomal e neurótica para isso é a minha agenda. Eu faço questão de organizar compromissos de forma tal que eu tenha aquele tempinho. Aquele tempinho ali que eu priorizo em não estar com o celular, e não estar pitolado com alguma obrigação ali da semana. E é isso. É isso. Aos trancos e barrancos vou preservando isso aí que se chama saúde mental. Muito bom, muito bom. Muito bom. Bem, é isso. Meu povo, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã é domingo, primeiro domingo do mês, então tem Zona Psíquica. Eu vou falar com os escritores Andréa Del Fuego, Natália Zucali, Santana Filho. Vamos falar sobre literatura, obviamente, e vamos falar sobre pocondria. E mais do que aparecer, porque o Zona Psíquica não tem essa formalidade, entendeu? É um momento de domingo ali para a gente competir com o Faustão, que aliás, nem tem Faustão ainda. Não sei se tem Faustão. Não sei se tem Faustão. Acho que ainda tem, hein? Ainda tem? Mas vai acabar. Porque nós vamos acabar com Faustão. Um beijo para vocês e até mais. Beijo.